Amém. Como eu disse, hoje e no próximo domingo, querendo Deus, eu irei compartilhar com os irmãos um pouco sobre o louvor, a importância do louvor, o motivo que nós devemos louvar e como é que nós devemos louvar e qual é verdadeiramente o propósito de nós louvarmos ao Senhor. E eu gostava que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, por favor, no Salmo 149. Vamos, não vou dizer que é o texto base, mas é um texto que nós vamos ler nesta manhã, meditar um pouco sobre eu. Salmo 149, é um Salmo fantástico, em que nós podemos aprender muito sobre o louvor. Então, a Bíblia diz, em 1ª de Salonicenses, no capítulo 5, versículos 16 a 18, diz algo muito interessante. Diz assim, reguzi e jaivos sempre. Isto é uma instrução. Reguzi e jaivos sempre. Depois, o 2º versículo, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Portanto, são instruções, não é? E depois diz, em tudo dai graças. Agora veja bem, porque esta é a vontade de Deus. Diga lá comigo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus vosso Senhor. Amém. Então, reguzi e jaivos sempre, orarmos sempre e alegrarmos e dar graças sempre, é vontade de Deus para connosco e para a nossa vida. Então, Deus tem, determinou, vamos dizer assim, qual era a sua vontade. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, então nós vamos, vamos colocar assim, entre aspas, preencher estes requisitos. Sabe que louvar a Deus não é uma opção na nossa vida. Eu vou repetir, louvar a Deus não é uma opção na nossa vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós estamos a ler as Escrituras, sobretudo no livro de Salmos, muitos dos Salmos, uma grande maioria dos Salmos, eles fazem uma afirmação, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. É uma afirmação, é quase como que um mandamento para nós. Louvar a Deus não é uma opção de vida, louvar a Deus faz parte integrante de cada um de nós. Louvai ao Senhor, alegrai-vos diante do Senhor, fiquem encorajados, entusiasmados na presença do Senhor. E chegamos aqui ao Salmo 149 e é interessante, o Salmo 149 começa desta maneira, louvai ao Senhor, Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquilo que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu Rei. Louvem o seu nome com danças e cantem-lhe louvores com adufo e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os humildes com a salvação. Exultem os santos de glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus, espada de dois gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e punirem os povos, para prenderem os reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Amém. Salmo fantástico, é um salmo de facto extraordinário, que nos mostra o motivo que é que nós devemos louvar a Deus. Mostra a razão do louvor ser tão poderoso. E porque é que nós somos exortados a louvar ao Senhor com todas as nossas forças. É interessante, nós vemos aqui no versículo 3, diz, Louvem ao Senhor com danças. Cantem louvores com adufo e arpa, porque o Senhor se agrada. Deus se agrada do nosso louvor. Diga comigo, Deus se agrada do meu louvor. Diga mais uma vez, Deus se agrada do meu louvor. Amém. Amém. Quando nós amamos alguém, nós procuramos dar prazer a esse alguém. Certo? Eu vou repetir. Quando amamos alguém, nós procuramos dar prazer a esse alguém. Sabe, o casamento muitas vezes falha na vida das pessoas, porque quando as pessoas casam, são tão egoístas, tão egoístas, que casam para o seu próprio prazer. O casamento não é para o nosso próprio prazer. O casamento é para nós fazermos o outro feliz. O casamento é para nós darmos prazer ao outro. E quando o marido procura dar prazer à mulher, e a mulher procura dar prazer ao marido, então as coisas andam bem. Eu não estou a falar de sexo. Também está incluído. Mas estou a falar de todas as áreas do casamento. O casamento é a união de duas pessoas numa só, em que cada uma delas procura fazer o outro feliz. Obrigado por esse amém tímido. Então, quando nós amamos, nós procuramos fazer os outros felizes. Quando amamos a Deus, nós procuramos dar prazer a Deus. E diga comigo, o meu louvor dá prazer a Deus. Diga mais uma vez, o meu louvor agrada a Deus. O nosso louvor abençoa o Senhor, irmãos. Ele fica abençoado quando nós estamos a louvá-lo e a exaltá-lo. Quem é que está aqui nesta manhã que quer a bênção de Deus na sua vida? É bom nós sermos abençoados, certo? E é tão bom nós sabemos que quando Deus derrama a sua bênção sobre nós, ela vem de forma sem medida. Ela nos alcança, ela nos transforma, ela muda todo o nosso ser, ela engrandece. A bênção do Senhor engrandece a nossa vida. Mas nós também somos chamados a abençoar a Deus, a engrandecer a Deus, a honrar a Deus, a adorar a Deus, a fazer aquilo que produz prazer no Senhor nosso Deus. E o nosso louvor dá prazer a Deus. O nosso louvor abençoa a Deus. Na realidade, a Bíblia diz lá no Salmo 22, e no versículo 3, que Deus estabelece o seu trono. Deus estabelece, foi Deus que estabeleceu viver no meio do louvor do seu povo. Então, quando nós estamos a criar um ambiente, uma atmosfera de louvor, nós estamos a criar o ambiente onde Deus vive, onde Deus se manifesta, onde Deus se move, onde Deus está presente. A Bíblia diz que onde há guerra, onde há questiúnclas, onde há, como é que dizer, onde há conflitos, que aí não está Deus. está escrito na Bíblia, mas onde está o louvor, Deus está presente. Então, somos nós, ouça com ouvidos de ouvir, somos nós que criamos a atmosfera, o ambiente, para que Deus esteja presente e se manifeste nas nossas vidas. Então, vale a pena louvar a Deus. O salmista, ele podia dizer, eu oferecerei sempre sacrifício de louvor. Diga comigo, sacrifício de louvor. Às vezes não apetece, às vezes a pessoa está desmoralizada, às vezes a pessoa está cabeça baixa, mas é um sacrifício de louvor. Porque quando nós oferecemos um sacrifício de louvor, Deus se agrada com esse louvor. seguramente, todos nós já fizemos o sacrifício de dar alguma coisa a alguém. E se calhar, todos nós fazemos isto que eu vou dizer. Há coisas que nós compramos, que só compramos para os outros, não compramos para nós. Alô? Não é? Falem comigo. Há coisas que nós olhamos, até gostamos, mas achamos tão caro, que dizer, eu não vou comprar isto para mim. Mas porque nós gostamos dos outros, nós compramos para dar aos outros. Certo? O que é isso? Um sacrifício. É um sacrifício de amor para com a pessoa que nós queremos abençoar. Nesta manhã, nós somos exortados a oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor nosso Deus. Ele é digno de ser exaltado. Nós já cantámos, Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. E nós vamos cantar isso outra vez no final ao jeito do Paulo Cardoso. Não sei se vocês conhecem, mas ao jeito do Paulo Cardoso é assim picadinho, picadinho, picadinho. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de ser exaltado. E nós vamos, ouça, louvar porque Ele é digno. E é interessante nós vermos aqui neste Salmo, que nós devemos exultar a Deus. Verso 5. Exultem os santos da glória. Cantem, ouça bem, cantem de alegria. Uau! É honrar a Deus. Deus é digno de ser honrado. Deus é digno de ser exaltado. Ouça, Ele é digno que nós venhamos perante Ele para o exaltar, para o glorificar, para o engrandecer, para o elevar e para declarar que só Ele é digno. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de ser exaltado. Porquê? Porque Ele é grande. Ele é maravilhoso. Ele é cheio de misericórdia. A Bíblia diz, louvaia ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. A razão de nós estarmos aqui nesta manhã é porque a cada dia Deus manifesta a sua misericórdia para connosco. Diga comigo, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Diga com convicção, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. tão bom é nós sabermos que a sua misericórdia nos alcança e que a cada dia da nossa vida nós somos favorecidos por Deus. Deus está do nosso lado. Amém? Aleluia! Depois é interessante nós vermos que é o nosso privilégio, sabe? É uma aliança. É uma aliança poderosa que nós temos com Deus. Vamos dizer assim, é uma aliança de guerra e ao mesmo tempo é uma aliança de proteção que nós temos com Deus. O louvor é uma arma. Diga comigo, o louvor é uma arma. O louvor alegra a Deus, o louvor agrada a Deus, o louvor faz com que Deus exulte-se com o nosso louvor. Ele recebe isso com grande prazer mas ao mesmo tempo o louvor é uma arma. É uma aliança que nós temos com Ele. À medida que nós o louvamos, à medida que nós o exaltamos, coisas extraordinárias acontecem. Verso 6 diz assim, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Diga comigo, altos louvores. Diga mais uma vez, altos louvores. Eu hoje não vou falar sobre isto, irei falar no próximo domingo como é que nós podemos louvar a Deus, mas eu posso dizer-vos que altos louvores é com todos os pulmões. Eu posso chegar aqui conforme já cantámos hoje. Ele é digno de glória, Ele é digno de orar, Ele é digno de receber todo o meu louvor. Eu posso, não posso? Mas altos louvores não são estes. Eu até nem quero cantar, porque senão, pois, vocês põem-se para ir aplaudir. Ele é digno de glória, Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de receber louvor. Eu inventei agora, vocês pensavam que eu ia cantar a seguir, não? O mesmo cantamos todos. O que eu estou a querer dizer é que quando nós estamos a cantar altos louvores a Deus, nós cantamos o que sai cá de dentro. Nós não precisamos cantar os coros que já sabemos de cor. Nós cantamos o que Deus coloca. Não esqueçamos que o louvor, ouça, não esqueçamos que o louvor, antes de sair da terra para o céu, saiu do céu para a terra. É na presença de Deus que há louvor. É na presença de Deus que há alegria. É na presença de Deus que há entusiasmo. Então, quando nós começamos a louvar, é um louvor que vem do céu, passa por nós e volta para Deus. E Deus se alegra com esse louvor. Altos louvores, diga lá comigo, altos louvores. Isto muda todo o nosso ser. Sabe? Porque quando nós começamos com altos louvores, todo o nosso ser vibra. Amém? Eu posso dizer, olá, bom dia. E o meu corpo não brilha, não. Mas quando eu digo, bom dia, alguma coisa acontece comigo. E a Bíblia diz, para nós louvarmos a Deus, ouça bem, com o nosso corpo e com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga lá comigo, eu louvo a Deus, com o meu corpo e com o meu espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Amém. Quando tomamos consciência que nós não somos de nós próprios, nós pertencemos a Deus. nós começamos a fazer as coisas mais ao jeito de Deus. Aleluia. Agora veja bem aqui uma... Algumas, não são todas, mas algumas das razões porque nós devemos louvar a Deus. Veja bem. Nós louvamos a Deus com altos louvores. Espada de dois gumes nas nossas mãos. O salmista, ele podia dizer lá no salmo 119, A minha língua cantará a tua palavra. Às vezes nós podemos nem saber aquilo que cantar, podemos não saber aquilo que nós vamos louvar e apresentar a Deus, mas nós conhecemos alguns versículos de cor, não conhecemos? Então vamos cantar esses versículos. A minha língua cantará a tua palavra. É uma espada, hein? Quando Jesus aparece lá no livro de Apocalipse, diz que ele aparece e uma espada sai da sua boca. Espada é a palavra de Deus. Uma espada de fogo. Uma espada ungida pelo Espírito Santo. Quando nós estamos na sua presença, ouça bem, ouça, ouça, ouça. Ouça com ouvidos de ouvir. Quando estamos na sua presença, nós louvamos o seu nome com altos louvores. E há uma espada que não está só na nossa mão, está na nossa vida, porque sai de nós louvor de adoração, de grandeza, de guerra e de vitória. E veja bem o que é que o louvor faz. Versículo 7. O nosso louvor, ouça bem, faz o quê? Nós tomamos vingança sobre as nações. Não é o que está escrito? Diga lá, para. Diga mais uma vez, para. Então, diga, eu louvo? Para. É simples, não é? O louvor tem um propósito. Já disse, o louvor agrada a Deus. O louvor cria um ambiente extraordinário, cria uma atmosfera fantástica, mas tem um propósito. Para. Tomarem vingança das nações e punirem os povos. Versículo 8. Para. Diga lá comigo. Para. Prenderem os reis com cadeias, os seus nobres com grilhões. Versículo 9. Para. Executarem contra eles o juízo escrito. Uau. Isto não significa que nós andamos a louvar a Deus para prender os presidentes e os governantes e os ministros. Não, não, não. Isto significa que nós louvamos a Deus para prender os reis que se levantam na nossa vida. Nós temos falado muito sobre isso. Reis são aqueles que decretam. E hoje, na nossa vida, inimigos se têm levantado para decretar coisas que não são as coisas que são devidas a cada um de nós. A doença decreta, muitas vezes, a morte. Os próprios médicos, às vezes, dizem aquilo que o senhor tem. Olha, é uma doença incurável. O senhor vai morrer. Tem cinco dias de vida. Tem três meses de vida. Tem dois anos de vida. As pessoas decretam coisas sobre a nossa vida. Mas quando nós louvamos a Deus, ouça, o nosso louvor é para calar essas vozes. E para fazer o quê? Trazer juízo daquilo que está escrito. Ouça, a morte não vem. Ouça, 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 a morte não vem à nossa vida por alguma doença. Ouça, nós vencemos a doença. Isto está escrito. Nós vencemos a morte. Isto está escrito. Nós escolhemos a bênção e não a maldição. A vida e não a morte. Por isso, quando nós louvamos, nós decretamos isto. E quando tivermos que morrer, vai ser velhinhos e entregamos o nosso espírito nas mãos de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o pagamento do pecado é a morte. Alô? Mas Jesus estava tão cheio de vida, tão cheio de vida, tão cheio de vida, que mesmo depois de sofrer o cálice da ira de Deus e nele estar o pecado de cada um de nós que gera a morte, ainda foi Ele quem entregou. Diz-se, Pai, eu nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Uau! Ouça, o pecado matou o homem, mas o pecado não matou Jesus. Oh! Aleluia! Foi Ele quem entregou a sua vida. Por causa do pecado, sim. Por causa do meu pecado, do vosso pecado. Então, quando nós estamos cheios de Deus, nós podemos louvar a Deus e nós trazemos juízo. Ouça, nós trazemos vitória, nós trazemos o livramento. Há um episódio fantástico. O rei Zequias, isto está escrito lá em 2ª de Reis, capítulo 19. Depois os irmãos vão ler, por favor. 2ª de Reis 19, 15 a 19. O rei Zequias, ele estava a ser perseguido pelo rei da Assíria. E os assírios vieram para combater o povo de Israel. E o rei Zequias se levantou e diz, ele louvou a Deus, ele orou a Deus, ele clamou a Deus. E quando ele clamou a Deus, Deus ouviu. E Deus exerceu o juízo. E sabe quantos morreram? 1ª de Reis. 185 mil assírios morreram. 2ª de Reis 19, 35. Resultado de quê? De louvar a Deus. Quando louvamos a Deus, as doenças incuráveis desaparecem. Quando louvamos a Deus, as marcas do nosso passado já eram. Eu contei aqui aos irmãos que dava este testemunho, porque durante 40 anos eu sofri de asma. 40 anos, irmãos. Não são 40 dias, são 40 anos. E eu tinha as minhas nádegas cheias de caroços, de tanta injeção que eu apanhei. E eu dava este testemunho constantemente. Ah, tem as marcas. E aquilo até parecia um troféu, ter aqui marcas de uma doença. E da última vez quando eu estava em Angola e eu estava a ministrar a palavra de Deus e eu compartilhei isto em pleno culto. Eu fiquei indignado. Mas porquê que eu ando a dizer? Sim, foi mesmo. Eu estava a pregar. Mas porquê que eu digo isto? Porquê que eu tenho que andar a dizer que tenho marcas? E eu pus a mão e disse em nome de Jesus, os caroços saem. E sabe uma coisa? Os caroços foram-se embora. Hoje não há caroço nenhum aqui. Nós decretamos aquilo que nós pretendemos. E deixe-me dizer, o início do nosso culto hoje foi de louvor e adoração, mas há uma palavra de Deus para a vida desta comunidade. Guardo esta palavra no seu coração. Isto é uma palavra profética para a vida desta comunidade, desta família. Qualquer que seja a estação em que o irmão está a atravessar ou parado no dia de hoje, porque os comboios param nas estações. Qualquer que seja a estação onde a sua vida está parada hoje, seja de escassez, ouça, seja de derrota, seja de tristeza, seja de abatimento, seja de miséria, seja de insegurança, seja de doença, seja de enfermidade, ouça, com ouvidos de ouvir o louvor de Deus na sua boca. Termina, acaba, destrói, aniquila, faz juízo a estação e transporta a uma nova estação onde Deus o introduz, estação de bênção e da prosperidade. O louvor nesta manhã na sua vida muda todo o seu ser, muda aquilo que está diante de si. Há muitos anos atrás havia pessoas que quase tinham uma 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 aversão ao tempo do louvor e as pessoas criticavam muito porque havia barulho e porque havia barulho e porque havia barulho mas porque é que é preciso tocar tanto e porque é que é preciso repetir tantas vezes a mesma música e às vezes as pessoas falam nisto não têm consciência. Os irmãos sabem quanto mais nós repetirmos que no dia da aflição é aquilo que vem cá de dentro que é o que está cá dentro e nós começamos a cantar desafinados ou por afinar nós começamos a cantar porque está cá dentro de nós. Diga comigo do meu coração saem os sopos da vida louvor é um sopro de vida é uma aliança que nós temos com Deus de guerra de vitória tantos casos na Bíblia irmãos Gideão foi escolhido por Deus para trazer o livramento à nação de Israel e Gideão sentia-se tão fraco tão pequenino e quando o anjo lhe apareceu o anjo teve que trazer uma mensagem de vitória à vida de Gideão o anjo teve que trazer algo que mudou a maneira de Gideão pensar Gideão pensava-se pequenino indigno miserável incapaz mas quando o anjo lhe apareceu o anjo disse-lhe o Senhor é contigo varão valoroso nesta manhã nós não precisamos de nenhum anjo aqui para nos dizer isso nós temos a palavra de Deus que é imutável ou seja é incorruptível nada pode destruir a palavra de Deus e Deus é conosco aleluia Deus é conosco somos pessoas importantes pessoas amadas Deus ama-nos oh três améns Deus ama-nos o seu amor traz proteção o seu amor traz bênção o seu amor traz vida o seu amor agregou-nos a ela aleluia e ali estava Gideão e agora vem ele arranja um exército muita gente e para encurtar a história ficaram trezentos e agora Gideão tem uma instrução divina olha Gideão arranjas em um cântaro uma tocha e depois tu vais dar um grito e com aqueles trezentos Gideão enfrentou milhares e quando os milhares vieram para atacar diz que ele partiu a tocha o cântaro diga lá comigo partiu o cântaro os irmãos sabem que um cântaro em cima de uma tocha apaga uma tocha sabia disso? ponha uma vela em casa faça a experiência depois ponha lá um copo ao fim de dois ou três minutos a vela apaga-se sabe uma coisa? nós temos o fogo do Espírito Deus ardei dentro de nós e às vezes nós deixamos que o cântaro das dificuldades das lutas das provas dos testes venham e apaguem essa vela nesta manhã diga comigo eu parto eu parto esse cântaro eu parto essas cadeias que me amarram eu parto nesta manhã qualquer limitação na minha vida eu parto declaro comigo eu parto eu parto eu parto as limitações na minha vida aleluia levanta a tocha nós levantamos bem alto a obra do Senhor Santo Espírito na nossa vida Deus vive em nós oh Deus vive em nós o fogo de Deus está na nossa vida o salmista dizia enquanto eu meditei na tua palavra incendiou-se dentro de mim o meu coração Deus vive no nosso coração e quando nós meditamos na sua palavra e deixamos de meditar nessas circunstâncias que foram quebradas nesta manhã o fogo vem cá para fora aleluia e depois eles deram e depois eles deram um grito dizia comigo espada do Senhor e de Gideão mais uma vez espada do Senhor e de Gideão digo mais uma vez espada do Senhor e de Gideão porque espada do Senhor e de Gideão espada do Senhor porque é a palavra de Deus que liberta espada de Gideão porque Deus escolheu Gideão para trazer o livramento e quando Deus levanta homens e mulheres e eu creio de todo o meu coração que Deus vos levantou a voz para estares comigo eu creio nisto então é a espada do Senhor e do Paulo Cardoso e quando for outro pastor é a espada do Senhor e esse outro pastor amém porque Deus faz assim e Deus trouxe o livramento um grito isso é bem não foi quando quebraram a tocha não foi quando levantaram desculpe quando quebraram o cântaro quando levantaram a tocha foi quando eles gritaram altos louvores brado de júbilo diga comigo brado de júbilo eles experimentaram o livramento podia falar-vos dos muros de Jericó conforme caíram podia falar-vos de Josafá quando Deus dá a instrução para ele enfrentar o exército dos midianitas e ele coloca à sua frente os cantores os levitas para adorar para louvar para tocar e Deus trouxe o livramento nesta manhã a chamada de Deus para nós é somente uma nesta manhã louvai ao Senhor não é uma opção diga comigo não é uma opção na minha vida eu já escrevi há um tempo atrás que querer em Deus querer que enviei para todos vós querer em Deus e não louvar ou orar é como termos o que comer e preferirmos passar fome quer em Deus? os irmãos querem em Deus? então louvem no louvor irão experimentar o livramento a vitória aleluia a atmosfera eu vou vou concluir a atmosfera o ambiente é muito importante Deus reage ao nosso louvor está escrito assim salmo 16 verso 11 tu me farás ver a vereda da vida o mundo em que nós vivemos meus irmãos é o mundo em confusão e muitas vezes as pessoas vivem neste mundo sem experimentar vida eles vegetam sabe eles vão sobrevivendo mas eles não experimentam vida mas quando nós chegamos à presença de Deus nós não ficamos apenas a sobreviver nós experimentamos vida tu me farás ver a vereda da vida na tua presença uau na tua presença me encherás de alegria diga comigo na presença de Deus há gozo há alegria há entusiasmo há vitória por que que há todas estas coisas? porque Deus é alegre Deus é cheio de gozo Deus é vitorioso Ele é sadio Ele é são Ele é santo uau então o que Ele tem e o que Ele é Ele faz ali com que na sua presença todos nós desfrutemos daquilo que Ele é tu me farás ver as veredas da vida em tua presença me encherás de alegria e há delícias à tua mão direita no livro de provérbios diz que na mão direita de Deus nós encontramos um caminho de delícias encontramos veredas de paz encontramos árvore de vida e encontramos longeura de dias e eu dou graças a Deus quando nós estamos perto da mão direita também estamos perto da mão esquerda e na mão esquerda há honra há glória e há riquezas 18 a 2 ganhamos nós aleluia aleluia tu me farás ver tudo isso Senhor salmo 100 um salmo extraordinário entrai pelas portas de Deus com ações de graça vamos falar nisto para a semana que vem entrai pelas portas de Deus com ações de graça entrai em seus atos com louvor louvai o seu nome servia ao Senhor com alegria diga comigo sirva ao Senhor com alegria o nosso louvor é um ato de serviço é um ato de adoração é um ato de exaltação é um ato de glória é um ato de majestade é um ato de engrandecimento de honra mas é um ato de serviço quando nós louvamos a Deus nós servimos a Deus com alegria os irmãos sabem uma coisa a nossa postura muda quando nós entendemos isso e se eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja eu quero dizer-lhes às vezes é uma tristeza nós estarmos aqui no domingo a louvar a Deus e só se ouvem as pessoas cá em cima porque embaixo parece que toda a gente ninguém tomou pequeno almoço às vezes o tempo de louvor é um tempo de distração eu estou a falar para vós para vós para esta comunidade os outros que vão ver lá depois eu não sei como é mas é esta comunidade que eu estou a falar agora às vezes o tempo de louvor é um tempo em que as pessoas ainda parece que estão a aterrar ainda parece que estão a ver os comboios a passar deixe-me dizer o tempo de louvor é um tempo de guerra é um tempo de entrega é um tempo de exaltação é um tempo de exaltação em que nós precisamos envolver o nosso espírito e o nosso corpo ah mas o pastor não sabe os problemas que eu tenho e os irmãos sabem os meus o que é que interessa os problemas que nós temos quando nós vimos a presença do senhor nós não vimos os nossos problemas nós vimos as varedas da vida na presença dele deixamos de estar focados em nós naquilo que nos aflige naquilo que nos nos perturba na presença dele nós focamos-nos nele e nós já sabemos a sua força a sua alegria o seu gozo a sua vitória e hoje na presença dele os problemas desaparecem a importância de nós percebermos isso quando nós vimos a presença do senhor apresentai-vos a ele com canto celebrai com júbilo ao senhor porque a deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre oh quando nós louvamos a deus não há demónio que resista eu vou repetir quando louvamos a deus não há demónio que resista saúl saúl era retormentado por espíritos malignos e vinha davi e ele punha-se a tocar ele não tinha outros músicos será que saúl não tinha outros músicos lá no reino tinha 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 mas nós não estamos a falar de dar música nós estamos a falar de louvar há muita gente para dar música há muitos músicos mas louvar é outra coisa eu já disse aqui aos irmãos que muitas pessoas podem pregar muitos um ator pode pregar se nós dermos uma mensagem a um ator ele pode chegar aqui tem melhor dicção sabe colocar a voz no lugar certo sabe gritar na altura certa sabe falar mais ele sabe que ele tem todas as técnicas para fazer isso mas um pregador um ator pode pregar mas ele não pode dar a palavra se ele não a tiver dentro dele e nós somos chamados não para pregar nós somos chamados para dar a palavra e nós só damos aquilo que nós temos os músicos podem tocar mas eles não podem adorar mas nós fomos chamados por Deus para adorar a Deus diga comigo em espírito e em verdade mais uma vez em espírito e em verdade mais uma vez ainda em espírito e em verdade é bom termos músicos profissionais ouça isto que eu vou vos dizer os músicos profissionais tocam de forma excelente às vezes até consegue arrepiar não é só Deus ouvir tocar tão bem mas estamos a falar do nível da alma mas o nosso louvor sai do nível da alma e entra no nível espiritual porque Deus anda à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade e eu não estou a dizer com isto que aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade não devem tocar bem não, não, não é isso que eu estou a dizer devem treinar para tocar cada vez melhor porque Deus é digno do melhor digam assim este pastor é mesmo sábio vejam lá onde é que ele vai buscar uma palavra dessas tão forte que Deus é digno do melhor os irmãos percebem o facto de nós quando estamos a iniciar e eu dou graças a Deus temos irmãos aqui a iniciar na nossa comunidade aprender a tocar eles estão a iniciar e naquilo que eles estão a dar eles dão o melhor mas eles devem continuar e continuar e continuar porque eles devem ser excelentes no tocar e no louvar amém amém eu vou terminar já disse isto quatro ou cinco vezes não foi? já tiveram a contar? é terceira? cinco? então é o nome da graça eu vou terminar agora quando Davi estava a trazer a arca do Senhor para Jerusalém o homem dançou o homem pulou era o rei era o rei seguramente o homem ficou desfigurado eu posso me imaginar a mim mesmo às vezes estou aqui a pregar e volto e meia tenho que fazer assim que é para pôr isto lá no lugar alô agora imagina Davi o rei ele pulava ele sentava ele dançava ele gritava diz que o barulho era de tal forma que a terra estremeceu e de longe diga lá comigo de longe eles ouviram volto a repetir eu vou falar isto para a semana que vem porque são altos louvores é de longe eles ouviram e diz que o homem estava de tal forma desfigurado não é desfigurado na sua cara ele estava entusiasmado feliz mas ele estava sem apresentação que foi criticado por isso eu vou dizer se alguém durante o tempo do louvor tem tempo para andar a ver a postura dos outros é porque ele não está a louvar porque quem louva não olha para o que é que o outro está a fazer quem louva olha para aquele que está diante dele e é digno de receber o louvor e a adoração vamos criar o ambiente queremos milagres não queremos posso fazer aqui uma afirmação nesta manhã os milagres para nós são coisas normalíssimas para os que habitam no reino de Deus diga comigo o sobrenatural para mim é natural no reino de Deus alô e nós somos chamados a habitar aonde? vamos deixar de andar a pedir milagres a Deus vamos começar a ver essas coisas naturais acontecerem conosco e sabe como é que elas começam? com louvores quando se louva as depressões vão embora quando se louva as doenças vão embora quando se louva oh meu irmão quando se louva a riqueza vem a nossa vida e para não dizer a mesma coisa vou terminar eu vou concluir Joel capítulo 2 e termino com isto louvareis a Deus o nome do Senhor e comeréis abundantemente até ficar-te satisfeitos o meu povo não será mais envergonhado pois eu estou no meio do meu povo eu sou o Senhor e não há outro uau aleluia louvor traz cura louvor traz riqueza louvor traz mantimento louvor traz presença louvor agrada a Deus e faz com que Deus estabeleça o seu trono no nosso meio louvareis a Deus o nome do Senhor aleluia é o seu nome que nós louvamos é o seu nome que nós louvamos diga comigo esta é a glória de todos os santos louvai ao Senhor amém pois quem bem